Esse vídeo demorou saído, o vídeo do setup, eu passei por vários setups diferentes nos últimos tempos, nos últimos meses, dentro de um ano aí Eu atualizei pra caramba, inclusive esse MacBook aqui não estava aqui, era outro computador, tinha um Mac Mini aqui embaixo Isso coisa de dois meses atrás, mas finalmente saiu o vídeo do setup, finalmente, e uma coisa que geralmente eu sempre brinco Essa nunca é a última versão do setup, vai estar aparecendo aí pra vocês as imagens dos outros setups e tudo mais A gente vai mudando muito o setup aqui, tem algumas coisas que a gente mantém, como por exemplo esse monitor e algumas outras coisas Mas a máquina, por exemplo, eu sempre vou atualizando, não consigo ficar parado com a mesma máquina não Essa daqui é um MacBook Air M2, ok? Vamos ver se a maçãzinha aparece, a famosa Ela não tá querendo aparecer não, aí MacBook Air M2 de 8GB, tá me atendendo 100% bem nos meus projetos de edição, olha os vídeos que eu faço, galera Recomendo aí pra vocês, vou falar mais pra vocês sobre isso daqui, né? Sobre, parece que tipo o Mac e o monitor tá flutuando aqui no setup, né? Sobrando espaço aqui embaixo, vou mostrar pra vocês também Tem esses LEDs, esses LEDs aqui, iluminação pra vídeo, mas também serve como decoração, né? Eu coloquei aí pra dar uma iluminada, mas serve como decoração Temos o cenário aqui, o cenário realmente é algo que a gente, é o que a gente menos atualiza, né? E eu curti bastante o resultado final que ficou Vocês podem ver que eu coloquei uma fita de LED aqui, ó, na parede, ó, olha só Que vai lá do teto até o chão Pra dar esse efeito cyberpunk junto com essas placas aqui que eu coloquei Que são placas, é... Que são placas... Papel de... eu esqueci o nome dessa parada São placas em 3D, ok? Vai tá o link aí abaixo pra vocês E essas placas fazem esse efeito, né? Mais cyberpunk futurístico Aí eu aproveitei isso pra colocar uma fita de LED pra jogar, né? Essa iluminação e tudo mais Tem luzes ali no teto, mas eu não vou ligar pra não ficar muito estourado aqui pra vocês E também gerar esse efeito, né? Esse efeito tridimensional, meio cyberpunk futurístico Como, por exemplo, na fita de LED aqui na mesa também, olha lá Faz esse efeito mais futurístico, olha só Fica bem legal Tem uns cabinhos aí que eu não arrumei ainda Cheguei de viagem, então tem algumas coisas pra mexer Você colocando uma fita de LED Colocando umas plaquinhas 3D Jogando uma fita de LED na mesa também Você já chega num resultado muito louco no setup Olha só essa iluminação, galera Vamos falar sobre esses braços articulados, né? Que traz esse estilo pro setup Deixa tudo mais organizado Fica muito legal também Principalmente pra deixar o notebook numa posição mais legal ali Assim é bom também pra transformar aí o notebook no segundo monitor No monitor secundário Que vocês podem ver que é um braço articulado, olha só Ele é até meio futurístico, né? Fica meio cyberpunk aqui Eu gosto de coisas futurísticas É um braço articulado com pistão a gás, ok? Então eu consigo tá mexendo aqui, olha só Subindo e descendo Eu não vou mexer porque tem um Mac aqui de mais de 10K em cima E ele é bem prático, como você pode ver Deixa aqui espaço aqui pro baixo da mesa Faz com que as coisas fiquem flutuando Aqui também tem um pro monitor Vou mostrar pra vocês aqui Olha lá LG é o nome do braço E ele serve tanto pra deixar o monitor flutuando na mesa Organizando E também pra colocar os cabos Olha lá, pra organizar os cabos Então os cabos passam por dentro dele Deixando aí os cabos bem mais organizados Por isso que eu não mexo muito nos cabos ali Um buraco negro ali na mesa pra poder jogar os cabos Mas tá funcionando bem pra mim Então tá legal E aí o monitor já fica assim, ó Todo flutuando Sem ocupar espaço na mesa E ao mesmo tempo que você consegue Tá posicionando do jeito que você quiser ali O monitor Rotacionando ele Fazendo do jeito que você quiser aí Posicionando do jeito que você achar melhor E olha só Todos os setups que eu vejo A forma mais legal de deixar o notebook No setup eu vejo que é assim Fica muito enquadrado Você consegue posicionar o monitor E o notebook na mesma posição Fica tudo bem legal Sobrando bastante espaço na mesa também Vamos falar aqui da cadeira também, né Essa daqui é uma DT3 Elise Cadeira gamer aí Famosinha da galera Tem muita gente que usa essa cadeira aí Os youtubers Os gamers Gostam bastante dela É uma cadeira que eu curto muito Tô com ela aí já tem Dois anos eu acho Sei lá Deixa eu girar ela aqui pra vocês Já tenho ela aí já tem uns dois anos Eu acho, nem lembro mais E ela continua como se fosse nova Então Tá aí ó Recomendo bastante DT3 tá tirando onda aí Curto muito ela Muito confortável Me atende bem Nunca precisei trocar Sim E olha que eu sou Olha que eu sou fanático Em ficar atualizando o setup Mas nunca precisei trocar não Ela me atende muito bem aí DT3 Estamos juntos Patrocina nós E olha só o setup galera Dá pra fazer um take muito louco aqui ó Vocês devem estar de olho naquele carinha ali né Esse daqui é o Astro A40 Outro carinha famosinho pela galera gamer aí Youtubers BRKC Duo Aquele cara lá O David Jones Olha só Eu já tô com ele há um tempinho Curto bastante Ok É um fone com a qualidade de áudio assim Bizarra de boa Ok É literalmente uma qualidade de cinema Que você só vê quando vai assistir um filme no cinema Ok Mas recomendo bastante ele Caso você queira investir num fone high end Porque esse aqui é high end Já é um topo de linha ok Ele vem com essa interface Olha só Você consegue estar regulando aqui o volume E aqui também aonde vai entregar o áudio Se é pra voz Se é pra música Ou pro áudio ali em si Você consegue estar mudando aqui Alguns modos e tudo mais de áudio É muito completo E a qualidade de áudio dele é absurda Cadê o bichinho Joguei ele aqui Tá aí ó Ele tem um negocinho Que coloca aqui na frente Com um imã Mas eu gosto dele assim Que ele fica mais Você vê pô Que futurístico Então eu curto ele desse jeito Deixa eu sentar aqui no setup Calma aí Empurra Empurra Nossa fez um barulhão né Falando nisso Esse carinha aqui ainda Eu vou mostrar pra vocês Ó Ele destaca a espuma Você consegue estar tirando Eita Você consegue estar tirando a espuma E tudo mais E trocando aí Caso Caso dê algum problema Que é o que aconteceu A outra espuma que eu usava Ela era de tecido E eu não gostava muito Sujava muito Começou A desgrudar E só troquei E tá aí ó Sem contar que ele é cabo Tá Aqui ó Mas o cabo dele sai E tudo Eu não coloquei Eu não coloquei aqui Legitech Nos equipamentos da linha Deles de produtividade Ok Esse daqui É o MX Keys E ele é muito bom É um teclado Extremamente confortável Com uma qualidade De construção Assim premium Mesmo Sabe É tudo pesado É de metal E ele tem ó Olha só Vou esperar ele apagar Pra vocês verem Ó Ele vai apagar Quer ver? Vamos lá Pode apagar Fio Olha aí pra nós Quando a gente quer Que ele apaga Ele não apaga Olha só Bora Valei Aí ó Apagou Tá vendo? Tá todo escuro Ele tem ó Ele tem um sensor De proximidade Que faz As teclas ligarem E aí Economiza a bateria Também E tudo mais Olha só E ele é muito confortável Tem vários Atários Aqui em cima Tá vendo? Pro Mac Por exemplo Ó Vou desbloquear Meu Mac Aqui E Deixa eu pôr o mouse Eu tô sem o mouse Pad Então é bem possível Que eu não vou conseguir Usar no vidro Porque essa mesa aqui Ela é de vidro Suja pra caramba Galera Não recomendo mesa de vidro Vou usar na minha perna E agora eu vou colocar Os atalhos aqui Pra vocês verem Essa daqui Quando você clica São teclas de atalho Mais pro Mac Mas funciona também No Windows Puxa a janela Pra cá Tá vendo? Tem várias teclas De atalho aqui Eu não sei se tá configurado Ou não Mas você consegue Tá mexendo aqui Só consegui mexer Nessa por enquanto Mas tem várias outras Teclas de atalho Como por exemplo Esses gestos aqui Que tem no Mac Que você consegue Que você consegue Fazer por aqui também E aí Aqui você consegue Tá conectando Em três dispositivos Diferentes Olha só que legal Então por exemplo Eu quero usar no celular Só clica aqui E vai pro celular Quero mexer Em outro aparelho Vou e clica aqui No outro computador Por exemplo E tem muitas funções Ele tem o software dele Que você pode otimizar E mudar Todas essas teclas aqui Colocar do jeito Que você quiser Sem contar que ela é sem fio Como vocês podem ver Olha só É isso que a galera gosta De ver o círculo Pegando fogo Então como vocês podem ver Ele é sem fio Olha só E aí A bateria dele Dura muito tempo Isso é bem legal Consigo usar aí Por um bom tempo O problema é que Eu sou editor de vídeo Eu fico lá Só cortando o vídeo Aqui o tempo inteiro Então Eu sou um usuário Agressivo De qualquer tipo De periférico Ok Esse é o detalhe aí Mas mesmo assim A bateria dele Mesmo comigo Dura bastante tempo Vou abrir um projeto De vídeo aqui pra vocês Inclusive esse mouse Esse daqui É um G70i3 Da Logitech É um mouse aí Gamer Eu me arrependi Que eu queria ter comprado O MX Master Na época Mas eu peguei esse daqui Que ainda estava com uma Vibe Gamer Vibe Gamer Nada contra Eu também Curto um game Mas agora Cara Quando você vai pro Mac Você só quer saber De trabalhar Então Esse é o É o Bell Inclusive Photoshop E cadê o bichinho E aí Ele tem atalhos também Tá vendo Eu gosto desses atalhos Do Mac Porque você Tipo Simplesmente Clica aqui E vai mudando E aí Por exemplo Eu tô precisando Usar aqui Essa daqui Também As especificações técnicas As especificações técnicas Dela Ela só dorme Faz bagunça Pra caramba Também Come Bastante E Vamos voltar aqui Pro vídeo Como eu tava mostrando Pra vocês Eu clico E aí eu direciono Onde eu quero Que entre Por exemplo Eu direcionei aqui Fica azul Ele abre Também Então Se eu quero Pro Premiere Eu direciono O mouse E ele já vai Meio legal isso Eu tentando Usar aqui Não tô conseguindo Vou abrir um projetinho Aqui de vídeo Pra vocês Olha essa timeline Meus amigos Se alguém me pergunta Dá pra editar Em um Macbook Ou um notebook De 8GB de RAM Dá É possível galera Lógico Vai ter que ter um pouco Mais de paciência Mas aí Eu tô mostrando Pra vocês Que é possível A memória RAM É o que vai determinar Se você vai ter Um multitarefas Agressivo ou não Por exemplo Se você vai conseguir Abrir vários aplicativos Ao mesmo tempo Várias abas do Chrome Mesmo assim Eu faço isso Porque eu sou maluco Mas Basta você saber Gerenciar Que é possível sim Tá rodando aí Rodando softwares Tranquilamente E Sem contar uma coisa O processador Desse bichinho aqui Que é o M2 É um processador animal O M1 Já era incrível Eu tinha o Mac Mini M1 E era um processador Assim Incrível Pré-edição de vídeo Rodava tudo O M2 também Não falha no serviço Na verdade Eu vejo que ele é até melhor No sentido de leitura Ok Muito bom Inclusive Eu vou dar um play Nesse vídeo aqui Pra vocês verem Vamos lá Ó Sensor de proximidade E agora Dá um play O motivo especial Me faz levantar Todos os dias Quando eu vejo o sol nascer Vejo que com ele Também nasce a esperança De inúmeras pessoas Que buscam uma luz Para suas dores Eu não posso errar A minha missão É fazer com que Essas pessoas Recebam a sua dose Diária de vida A grande maioria Trata apenas como poxa Aquilo que eu trato Como pílulas de transformação É exatamente aqui Onde ninguém vê Que tudo começa Criar Orientar Analisar E como objetivo principal Transformar A informação Precisa ser valiosa Relevante E repleta de propósito É algo tão óbvio Simples Porém Esse é o meu maior segredo Me debruçar sobre essa área do marketing Foi o que me fez alcançar grandes marcos Muitos me perguntam Qual o segredo para transformar 50 mil Em um milhão de faturamento E a resposta é que Não existe fórmula mágica O que existe é um método Um plano capaz De fazer com que o conteúdo do lançamento Se torne 80-20 Que faz mudar o jogo Todo o segredo está na produção de conteúdo Durante todo esse tempo Que eu estive envolvido em projetos de lançamentos E durante toda a minha jornada Analisando negócios digitais Eu descobri Onde a maioria das pessoas erram No óbvio Eu sei que para você Talvez o óbvio seja investir mais dinheiro Para alcançar mais pessoas Ou captar mais leites Mas a grande verdade É que o tráfego Se torna perca de tempo Quando o conteúdo distribuído está desalinhado Desde os primórdios O conteúdo é a base do marketing Sem conteúdo Não há distribuição Não há tráfego Por fim Não há marketing O conteúdo é a base O conteúdo é rei E a partir de hoje Eu vou te mostrar Como escalar seus resultados Ajustando um único ponto Que é vital para os seus lançamentos Você economizará tempo e milhares Utilizando essa estratégia Que vai virar o jogo dos seus projetos E aí Você está preparado? Vocês viram? Esse vídeo foi feito totalmente No MacBook Air M2 Com 8 GB de RAM E 250 e poucos de SSD A versão aí Primeira versão dele em si Ok? E roda tudo Tem muita gente Na galera falando que não roda Tem muita gente na internet Falando que Não recomenda muito Mas roda tudo sim Galera Recomendo Sem contar que você consegue Achar ele num precinho mais bacana Nessa configuração aí E já vai ser o suficiente Para você desenvolver os projetos Aqui outro detalhe também Enquanto o projeto abre Vocês podem perceber Que tem uns cabinhos aqui Tem um hub Aqui que eu colei Aqui atrás Vamos ver se eu vou conseguir Mostrar para vocês E também tem um SSD Olha aqui Tem um hubzinho ali Que eu grudei Atrás da bandeja Essa bandeja Ela é Ela foi feita Para esse braço articulado Para colocar notebook Vai ter todos os links aí E aqui também tem Um SSD SanDisk Extreme Não é possível ver muito bem Sei lá Mas é um SSD Que eu recomendo bastante Edit em SSD Edição de vídeo É leitura de arquivos Então No SSD Pelo fato dele ler Os arquivos mais rápido Você vai Você vai ter muito mais performance Na sua edição Ok E aí Eu consigo encaixar Todos os cabos aqui Quando eu preciso pegar E sair com o Mac Basta eu tirar aqui O MacSafe dele O cabo O cabo que Simplesmente Ele é mágico Ele só vem Grudou E já está carregando Só dou um puxãozinho Ele já sai E aí Eu desconecto Esse cabo aqui Vai ver que vai Deixar tudo ali Temos aí Ele em mãos Para poder trabalhar E como vocês podem ver Ele é muito fino Galera Olha isso Ele é quase da finura De um celular Isso é bizarro Ele é muito fino mesmo Olha só E essa cor também Me agrada muito Eu deixei de pegar a versão De 500 GB de SSD Só por causa dessa cor Porque É o Midnight Blue E Cara Das cores de Macbook Com certeza Essa daqui É a mais top Ok O efeito que faz Quando a luz bate E tudo mais Tem umas fotos minhas Que eu tirei com ele Algumas cenas E Pô ele é muito Cinematics né Eu gosto de brincar Cinematics Como diz aí O Mano Dave E aí Quando eu quero voltar Simplesmente Coloca aqui na bandeja Abro ele Fechou Vem aqui ó Cabinho Do hub Que tá conectado aí O HDMI Do monitor Encaixo aqui E simplesmente Já tá pronto Pra fazer acontecer Aqui no setup Olha só Já tá tudo aqui Funcionando Posso vir aqui Já deixei ele carregando Também Calma aí Vem aqui ó Só solta aqui E temos a nossa base Aqui um outro Um outro cantinho Aqui né Fiz uma prasteleira aqui Temos aqui Uma loja da Apple Olha só Uma loja da Apple aí Se vocês quiserem aí ó Temos Temos iPhone 13 mini Airpods MagSafe Carregador E sei lá Mais o que Temos um dronezinho Aí também né Mask mini Temos mais um iPhone Temos aqui O nosso Macbook A caixa do Macbook Aqui também temos Fone Astro A10 E Astro A40 Os dois lá Temos uma lojinha Aqui ó E cara Esse Caso vocês queiram Recomendação De fone Esse fone aqui É muito bom Ok O Astro A10 E ele tem um custo-benefício Aí bem legal Caso vocês queiram Um fone aí Pra edição de vídeo Recomendo bastante Ok Outro carinha Que eu não posso Esquecer Literalmente Que eu não posso esquecer É o principal Aqui Quando você trata Da gente ver as coisas É o nosso monitor Esse daqui Como vocês podem ver Eu curto muito Esse monitor Deus a primeira vez Que eu vi ele Caraca Olha esse monitor galera As bordas são muito finas Eu gosto muito De monitores assim Que tipo Tem pouquíssimas bordas Que cara Você só vê tela O design também Fica muito legal Parece um tabletizão Um iPadizão Esse daqui É o Dell 2419H Ultra Sharp Ok Esse monitor aqui É muito bom Da linha Ultra Sharp Da Dell Já são direcionados Pra quem trabalha Com imagem Com vídeo Ele já é calibrado De fábrica Ok Até com um papelzinho Mostrando a calibração E recomendo muito ele Monitor que me atende Muito bem Os monitores da Dell São excelentes Pra quem quer trabalhar E quem quer trabalhar Com fotografia Vídeo Imagem É o que eu recomendo Sempre aí Pra vocês Ok E ele é Full HD Ok Padrão 60 FPS Porque não é um monitor Gamer E IPS E tem algumas outras Configurações aí 99% de S RGB Que a galera fala Que é uma fidelidade De cor aí Importante Pra você trabalhar Com vídeo Imagem Tudo mais E o bichinho E esse daqui Já me atende Muito bem Pretendo colocar Mais um monitor Em breve Quem sabe Um aqui em cima Não sei Vamos ver Ou embaixo Como se fosse Um monitor Touchscreen Aqui Acho que vai ser legal Também Sem contar Que ele é muito grande Ok Tem 24 polegadas E já me atende muito Eu consigo ver Toda a timeline Aqui de edição Fica bem amplo Isso é muito importante Pra quem trabalha Com edição Ter essa timeline Mais ampla Pra conseguir ver Tudo que tem ali dentro E ao mesmo tempo A preview Fica bem legal Geralmente eu deixo A preview um pouquinho Maior Mais ou menos Aqui assim Assim ó Assim ó Assim ó E olha só Tem muito espaço Aqui ainda Na timeline Aqui ó Os atalhos Do teclado Isso aqui é importante Galera Pra otimizar A sua performance Na edição Pra você Gastar menos tempo Na edição Isso é muito importante E aí Olha o tamanho Dessa timeline Eu consigo ter tudo Bem amplo Aqui E me atende Muito bem Nesse vídeo A gente aplicou Bastante efeito sonoro Geramos bastante conexão Aí com as cenas Fizemos aí um vídeo Nível trailer De cinema E se você quiser saber mais Como fazer vídeos Nesse nível Que você acabou de ver aí A gente preparou Uma aula totalmente Gratuita Revelando segredos Por trás de vídeos Como esse daqui Como que eles podem Multiplicar os seus resultados Na internet Se você quiser saber mais Só clicar no link Aí da descrição E você vai ser levado Pra essa aula E caso você queira Ter um conteúdo Mais exclusivo Conversar comigo Trocar uma ideia Ter um contato Aí mais próximo Abaixo tem o link Aí do Instagram Onde a gente coloca Bastante conteúdo Exclusivo Tem meu portfólio Esses vídeos que eu crio Eu posso por lá também Trocamos bastante ideia E conhecimento E aí já tá do jeito Aqui pra gente editar A gente pega o nosso Astro Coloca no ouvido E bora Fazer acontecer Bora transformar O nosso computador Em uma produtora De Hollywood Fazer vídeos Nesse nível Eu sou maluco mesmo Trabalho de Roupa social E óculos escuro Dentro de um setup E é isso Terminamos Esse vídeo aqui Com certeza Vocês não devem ter entendido Nada Completamente aleatório E seja O editor da sua vida Tamo junto Tchau 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 Tchau